Momento Positivo Altice Bem, poderei dizer que será talvez da Rainha Isabel de Inglaterra em 1957, quando veio a Portugal e que depois recebi um telegrama de Londres, dizendo que era das fotografias mais bonitas da Rainha durante a sua visita a Portugal. Eu, para já, há muita vida e conto, como vê, já sou um decano e já sou com esta idade e continuo a amar a profissão a que me dediquei desde há muitos anos. Já tenho dito várias vezes, hei de morrer com uma máquina fotográfica na mão. O que falta é, sei lá, a fotografia da minha vida, não sei qual será, mas ainda há de ser, ainda há de ser. É, sei lá, a fotografia da minha vida, não sei qual será, mas ainda há de ser. É, sei lá, a fotografia da minha vida, não sei qual será, mas ainda há de ser.